Artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa os seguintes correspondentes do senhor Herbert José Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agradecendo o convite para participar de audiência dessa comissão, ocorrido no dia 27 de outubro, e justificando sua ausência ao referente do evento, publicado no Diário do Legislativo 28 de 10 de 2017, da senhora Benice Neri Maia, prefeita de Itapegipe, solicitando o empenho desta casa para fazer reverter imóvel do Estado ao referido município, publicado no Diário do Legislativo em 2 de 11 de 2017. O presidente acusa recebendo o projeto de lei 3.234.016, no segundo turno, do qual designou como relator o deputado João Magalhães. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Isauro Carlais, deputado que subscreve, que era retirada de pauta do PL 3.234.016. Em votação, requerimento de seus deputados que aprovam nesse conselho conto. Está aprovado. Acho que é o do Cabo Júlio. O que é isso? O que é isso? Direito dos não-opstantes. Traduz-se aqui. Projeto de lei. Projeto de lei complementar número 9 de 2015, em primeiro turno. Regula os direitos dos não-opstantes que tratam o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.935, de 1984 e das outras providências. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado João Magalhães. Aparecer para primeiro turno o projeto de lei complementar número 9 de 2015. De autoria, deputado Roberto Andrade, o projeto de lei complementar em epígrafe, regula os direitos dos não-opstantes de que tratam o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.935, de 1994 e das outras providências. Examinado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição em tela. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do regimento interno. Sem problemas. O projeto de lei em estudo assegura ao não-opstante que tratam o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal 8.935, de 20 de dezembro de 1994, a concessão dos benefícios previdenciários que tratam a lei complementar número 64, de 25 de março de 2003, desde que, até a data de publicação da lei, tenha cumprido todos os requisitos para a fruição desse benefício. De acordo com o artigo 236 da Constituição da República, os serviços notoriais e de registro não exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, do Poder Público, lei regulará as atividades disciplinares, a responsabilidade civil e criminal dos notórios, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. A Lei 8.935, de 1994, que é regulamento citado no artigo 236 da Constituição Federal, em seu artigo 48, estabelece que os notórios oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investiduras da tutária, ou em regime especial, desde que esses aceitem a transformação do seu regime jurídico em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 dias, contados a aplicação dessa lei. Não ocorrendo opção, os escreventes auxiliares de investidura estatutária, ou em regime especial, continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos, ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas dimissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 20, 16 de dezembro de 1998, houve mudança substancial na redação do artigo 40 da Constituição da República, ficando expresso no texto constitucional, que a quem se aplicaria o regime próprio de previdência privada, que ficou restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as autarquias e fundações. Por sua vez, o Decreto 45.172, de 2009, que, em consonância com a citada Emenda nº 20, e com o princípio constitucional do direito adquirido, dispõe em seu artigo 1º, que os notórios registradores, escreventes e os auxiliares de serviços notoriais, e de registros admitidos até 18 de novembro de 1994, não optantes pela contratação segundo a legislação trabalhista, nos termos do parágrafo 2º do artigo 48 da Cidade da Lei Federal, 8.935, de 18 de novembro de 1994, e que tenham cumprido todos os requisitos para usufruir os benefícios previdenciários até 16 de dezembro de 1998, data de aplicação da Emenda Constitucional nº 20, são vinculados compulsoriamente ao regime próprio de previdência e assistência social, não podendo, segundo o artigo 2º, o cumprido tempo de serviço para fins de aposentadoria do regime próprio de previdência atual, de que trata o artigo 1º, ultrapassar 16 de dezembro de 1998. Os escreventes auxiliares de serviços notoriais de registros, não alcançados pelo citado decreto, são segurados obrigatórios ao regime geral de previdência. Artigo 3º, conforme exposto na justificativa do projeto, os registradores notórios e prepostos que estavam certos de serem regidos pelo sistema do Estado e tranquilos quanto à futura aposentadoria como estatutários, foram prejudicados com a determinação, porque até aquele momento, todos os que já estavam em atividade na entrada da vigor da lei, número 8.994, conforme expressa a previsão legal, seriam resguardados por seus direitos previdenciários. Assim sendo, entendemos que é conveniente a aprovação das medidas que assegura aposentadorias notórias, registradores e seu pressuposto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, número 9, 2015. Em discussão, para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu solicitei a Vossa Excelência que fizesse a leitura, mas mesmo com a leitura completa do parecer, esse é um tipo de projeto que requer uma análise com mais cautela, já até avisei aqui o autor do projeto, eu tenho uma certa preocupação quando se trata de questões de cartório aqui nessa casa. Eu já vi muitos esqueletos saírem de trás do armário aqui no final do ano e eu não quero ser surpreendido com a matéria que eu tenha votado favoravelmente. Portanto, eu vou pedir vista à matéria e, não havendo nenhum óbvio do ponto de vista da legalidade, da moralidade, com certeza nós estaremos aqui na próxima reunião para votar favoravelmente. Mas, por ora, eu peço vista para que eu possa analisar a matéria com o devido zelo, o devido cuidado. É regimental, conceda a vista. Antes, porém, quero ressaltar que, antes do projeto de ser pautado, já encontra-se na comissão desde o ano passado, nós tomamos o devido cuidado de procurar o excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, Marco Antônio Rezende, e também o advogado-geral do Estado, Onofo Batista, para que pudéssemos juntos entrar no... entender mais aprofundadamente a essa questão. E o último parecer que nós tivemos de todos os dois secretários é que a matéria é pertinente. Existe realmente esse direito e que o Estado não vai contrapor se o mesmo for aprovado. Então, só quero deixar esse registro que, antes de essa matéria chegar em pauta, ela foi discutida há quase um ano. Presidente. Deputado Roberto Andrade, tem a palavra. Como projeto é de minha autoria, eu estou aqui substituindo o deputado Agostinho Patrus, pode ser que na próxima reunião eu não esteja presente, então eu gostaria de esclarecer rapidamente alguns pontos sobre esse projeto. Em 88, o artigo 246 da Constituição Federal, ela mudou a concepção das questões de cartório. Os funcionários de cartório eram considerados funcionários do Estado. Eles tinham a delegação do Estado, mas eram contribuintes, inclusive, do IPCENG. Em 88, se mudou todo esse conceito. Depois veio a Lei 8.935, que regulamentou esse artigo da Constituição e deu àqueles funcionários do cartório, os escreventes, nós não estamos falando aqui, o sargento Rodrigues, dos titulares de cartório, mesmo porque o titular de cartório ele não tem aposentadoria compulsória. Anteriormente, aos 70 anos, ele tinha aposentadoria compulsória. Hoje ele não a tem mais. Ele exerce atividade até quando está em condições. E se criou uma condição, no relatório muito bem elaborado pelo nosso relator, que os escreventes poderiam optar em continuar contribuindo com o IPCENG ou passar para o regime único da Previdência. E aqueles que não optaram, e hoje são em torno de 800 pessoas só, que não optaram, continuaram a contribuir com o IPCENG, em um determinado momento, o governo do Estado, há cerca de seis, oito anos atrás, ele suspendeu essas aposentadorias, por entendimento, do meu modo de ver, de uma maneira errada, e suspendeu aquelas pessoas que a lei explicitava muito bem que ele podia optar, continua optando do IPCENG, eu passo por regime único. e aqueles que optaram pelo IPCENG tiveram as suas aposentadorias, não conseguiram mais aposentar. Então, hoje, isso aí é uma questão de justiça social, só de 100 pessoas que trabalharam 30, 40, 50 anos nos cartórios como escreventes, e a gente, com esse projeto, está procurando dar dignidade, dar aposentadoria às pessoas. Entendo a posição do sargento Rodrigues e conto com esse presidente para que, na próxima reunião, volte com esse projeto para a ponta. E eu agradeço ao sargento Rodrigues por estar aqui. Projeto de lei 4.616, 2017, em primeiro turno. Disponho sobre a revisão no alto subsídio e vencimento de proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública de Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. Autor da Defensoria Pública, relator, deputado João Magalhães. De autoria da Defensoria Pública, parecer para o primeiro turno, projeto de lei 4.616, 2017. De autoria da Defensoria Pública de Estado de Minas Gerais, encaminhada a esta casa por meio do ofício 4.017, o projeto de lei epígrafe dispõe de sobrevisão no alto dos subsídios, vencimentos e proventos dos membros e servidores da Defensoria Pública de Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016. Publicado no Diário Legislativo 21 de novembro de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Cabe agora à comissão analisar a proposição na forma regimental. Por fim, esclarecemos que julgamos adequada a adequação proposta pela emenda número 1 apresentada pelo CCJ, que viso deixar claro que a revisão incidirá sobre os vencimentos básicos e não sobre o padrão inicial remuneratório das carreiras auxiliares administrativas, assistente administrativo e gestor da Defensoria Pública, razão pela qual acolhemos ao final desse parecer. Em face do exposto, somos pela aprovação do PL 4.616-117, com a emenda número 1 apresentada pela CCJ. Em discussão, o parecer. Com essa palavra, o deputado Sargento Rodrigues, para discutir a matéria. Senhor presidente, eu ia esperar a V. Exª se encerrar a fase de discussão e entrar em votação. Encerça a discussão, em votação. Para encaminhar. Senhor deputado, se aprova, para encaminhar, com essa palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Só para facilitar, presidente. Minha preocupação, presidente, ela continua a mesma, aqui com os senhores e as senhoras defensoras que se encontram presentes. Eu sabia que o projeto viria para a comissão, que a gente votaria ele aqui também, já que votamos ele na CCJ. O requerimento, presidente, eu gostaria até de pedir à nossa assessora Renata, nós aprovamos aqui um requerimento, encaminhando ao... a Defensora Pública-Geral do Estado, a doutora Cristiane Malar, e também aprovamos um requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando encarecidamente que a Defensoria Pública possa promover a ação civil pública, cobrando do senhor governador do Estado a responsabilidade pelo parcelamento, já de praticamente dois anos de parcelamento de salário, de 157 mil servidores. Eu gostaria que a assessoria da comissão, presidente, pudesse verificar se o ofício do presidente já foi encaminhado à Defensora Pública, já que nós aprovamos aqui, me parece que deve ter uma semana ou duas semanas, se esse ofício já saiu, porque aqui, infelizmente, tem hora que é uma guerra para a gente aprovar um requerimento. E depois, Isauro, V. Exª, que está brindando aqui com a sua presença nesse primeiro mandato de deputado estadual, a senhora foi vereador por vários mandatos lá na cidade de Juiz de Fora, nossa querida Juiz de Fora. Aqui tem hora que você acha assim, olha, já despachei isso há muito tempo, você vai ver, tem gavetada aqui, numa das gavetas. Para. Tem uns requerimentos nossos aqui que eles têm o ato de parar. E a gente vai tomando tanta pernada, tanta pernada, que você vai ficando mais cabreiro. Então, por isso, eu solicito a assessoria que localize, porque, com certeza, o deputado João Magalhães já fez o despacho, o deputado João Magalhães também tem o mesmo hábito que eu tenho enquanto presidente de comissão. Lá na Comissão de Segurança Pública temos uma assessoria também muito diligente, que a cada requerimento que é aprovado imediatamente, logo na par da tarde, ou no dia seguinte, a assessora já procura esse deputado, a gente já despacha tudo, às vezes, no CERC, aqui no plenário mesmo, a gente já assina tudo. Então, por parte do João Magalhães, eu tenho certeza que ele já despachou. Mas eu quero saber se a mesa da Assembleia já encaminhou. Não, deputado, lá não foi aprovado, não. Lá o deputado fez apenas recebimento do requerimento. Só recebeu e guardou lá na gaveta. E aí, eu sou um deputado mais preocupado com essas questões, eu, como era matéria que poderia ser aprovada aqui e tanto lá, são matérias correlatas, eu, logo em seguida, no dia seguinte, terça, hoje é quarta, CCJ, eu imediatamente fui até a Comissão de Administração Pública, que nós aprovamos aqui. O deputado João Magalhães viu que não tinha absolutamente nada de anormal num requerimento solicitando empenho da Defensoria do Ministério Público. Então, eu continuo aqui, presidente, aguardando a assessoria verificar se esse... Porque, vossa excelência, eu tenho certeza que já encaminhou. Apelo plenário? Ou já foi? já foi aprovado em plenário, bom, agora deve seguir. Então, daqui a pouco. Eu gostaria, então, o ofício ainda... Não foi feito. Tá bom. Bom, pelo menos, menos mal, já passou lá pelo plenário, daqui a pouco o ofício, o requerimento está apenas sujeitando aí ao grau recursal, se vai haver algum recurso ou não, obviamente não terá, porque não tem ninguém aqui que vai impedir uma matéria tão simplória dessa. mas eu faço aqui o apelo, já que nós vamos votar favoravelmente aqui na Comissão de Administração Pública, se precisar de coro na fiscalização, como membro da oposição, eu também posso lá comparecer e dar coro, nós vamos votar tranquilamente. Mas peço encarecidamente aos senhores e senhoras defensoras, os servidores, nós temos 157 mil servidores com três databases que deveria receber a reposição de perda inflacionada, não é reajuste, é reposição, como os senhores estão solicitando aqui. O que os senhores estão solicitando não é reajuste também, ninguém está sendo aqui hipócrita dizer que vocês estão recebendo reajuste, não, vocês estão recebendo reposição. Mas da mesma forma, nós temos 157 mil servidores do Poder Executivo a toda a defesa social, sistema prisional, sócio-educativo, polícia civil, polícia militar, bombeiro, fazenda, ou seja, 157 mil com parcelamento de dois anos, a última parcela dia 30, ou seja, esperando 60 dias para receber o salário integral e também com as três databases primeiro de outubro sem sequer o governador perguntar, senhor cachorro, vocês tiveram aí uma inflação já de 20,66 e eu vou mandar uma migalha para vocês, nada, o governador está caladinho, não fala nada, não está nem aí, está pouco se lixando para os 157 mil. Então assim que o ofício chegar até os senhores e as senhoras, gostaria da mesma diligência, com o mesmo acompanhamento e diligência que os senhores estão vindo aqui na CCJ, na comissão e acompanhando, eu peço a vocês que sejam dirigentes em buscar qual seria no dia 2 do 11 foi publicada a decisão com aprovação do requerimento, a nossa assessora Renata está trazendo aqui a notícia. Então daqui a pouco a correspondência está sendo encaminhada a defensora pública geral e o procurador geral de justiça. Porque do meu MP eu não estou esperando muita coisa não. Estou não. Não estou mesmo não. Eu acho que infelizmente eu já disse aqui, gastei meu tempo na semana passada, aquela famosa aquele famoso ensinamento de freios e contrapesos que nós todos que passamos pelo curso de direito ficou só no discurso e no ensinamento dos mestres e dos doutores lá na faculdade. Porque na prática é conversa para boi dormir. Não existe freios e contrapesos. De vez em quando alguma coisa pontual que um ou outro faz individualmente. quando a questão é institucional aí as coisas se ajeitam as placas tectônicas se acomodam e não há. E a sociedade paga um preço muito alto por isso. O cidadão paga, viu Ricardo, Arnaldo, paga um preço muito alto porque nós idealizamos aquele freio de contrapesos. Não, a Assembleia vai fiscalizar, o MP vai fiscalizar isso, o Judiciário vai fazer isso. Vai nada. depois que eu estou de ser a calma, a conversa é institucional e eu estou falando inclusive daqui, viu? Não estou excluindo a Assembleia, não. As nossas ações individuais, Arnaldo, é que falam mais alto. É quando nós vamos na tribuna, quando aprovamos requerimento, como chamamos a audiência pública, como exercemos controle social com esses mecanismos que a gente tem. Porque na hora que a coisa aperta mesmo, aí chega alguém e fala, não, peraí, calma, não é assim não. Então gostaria muito, esse apelo aqui, eu gostaria mais uma vez que vocês levassem. Agora, vai ser outra luta no plenário, viu? Outra luta no plenário. Porque lá a oposição está obstruindo, nós estamos obstruindo, aqui nós não vamos obstruir não. Agora lá, na hora que eu chegar lá no plenário, se o governo não trouxer algumas notícias daquilo que nós esperamos, particularmente, eu tenho uma preocupação enorme com os contratos dos agentes, que o governo dá uma entrevista, fala que é necessário, mas tem que ficar calado. Estou com a entrevista dele aqui, não, realmente tem que mandar um projeto, estão perdidos, igual o Segui em Tiroteio. Perdido, tem que mandar o projeto. O projeto está aqui com a emenda já aprovada, pronto, você votar de segundo turno, está dizendo que tem que mandar o projeto. Estão perdidos que ele está. O projeto que nós passamos aqui, que traz o PL 4148, que nós aportamos uma emenda assinada por mais de 50 deputados, permitindo a prorrogação dos contratos, para dar esse alívio. Então, desespero aí. Os advogados, inclusive, a Defensoria Pública, deve saber disso, o que está passando nos presídios, o desespero que eles estão passando. Certamente, a Defensoria Pública também está passando, porque não tem agente penitenciário suficiente para tirar presos, para levar para o parlatório, para ser entrevistado, para levar para o banho de sol, para o médico. Quando nós tivemos um desabafo da senhora aqui, como eu te falo, ganhei, ganhei o ano ontem, com a dona Maria Tereza, lá na Comissão de Segurança. E mulher retada, de boa, de porreta, para dizer a verdade, viu? Graças a Deus que, de vez em quando, a gente tem umas almas abençoadas que vêm aqui às comissões e falam um punhado de verdade para o Pimentel. Mas muita verdade. E olha que ela é presidente da Associação de Amigos de Condenados, falando do sacrifício dos condenados, mostrando um outro ângulo que até então eu mesmo estava passando desapercebido. E defendendo a manutenção dos contratos dos agentes penitenciários, presidente, defendendo de unhas e dentes e falando que a falta deles está causando um terror para os familiares dos presos e para os condenados. Então, eu queria fazer apenas esse relato, presidente, mas vamos votar favorável, mas no plenário é outra história. Já pode ir afiando para conversar com o presidente, com o líder de governo, principalmente o deputado do Valande. Já pode ir tratando de marcar a agenda com ele, porque chega lá no plenário, lá a obstrução ainda prevalece. O governo ainda tem que cumprir os compromissos conosco da oposição. Particularmente, eu quero deixar aqui claro, o governo não fala nada do reajuste, não fala nada do parcelamento, não fala nada dos contratos, mesmo tendo autorizado seus líderes a falar que iria buscar uma solução no segundo semestre. Desculpa aí, presidente, se eu me delonguei. Em votação, projeto de lei 4.616-2017. Em votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, eu concedo para a declaração de voto a palavra ao deputado Isauro Calais. Para a declaração de voto, não, pela ordem. Pela ordem. Antes, porém, eu quero te agradecer que, apesar de eu ter sido relator, foi a vossa excelência que me deu uma grande contribuição para que esse relatório pudesse estar tão brilhante contemplando toda a categoria. Vossa excelência, tem a palavra. Sr. Presidente, deputado João Magalhães, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tadeu Martins, deputado Cristiano, o Arnaldo, que saiu. Primeiro, agradecer, vossa excelência, pelo empenho de estar sempre, não só nesse projeto, mas em todos os projetos da Defensoria Pública aqui nessa casa. vossa excelência tem feito aquilo que, obviamente, a Defensoria espera de um parceiro e vossa excelência é um verdadeiro parceiro da Defensoria Pública. Agradecer ao Sargento Rodrigues. Sargento, quando vossa excelência fala de data base, eu acho que a data base é um direito de todos, de todos, não só da Defensoria Pública, mas de todos os servidores. mas o que eu fico de certa forma questionando e brigando, o Ministério Público tramita, vossa excelência, também se posicionou dessa mesma forma, dessa mesma forma, a recomposição do quadro do Ministério Público, dos servidores do Ministério Público, e passa tranquilamente, quando vem o da Defensoria Pública, há uma dificuldade, vossa excelência, volto. Não, vossa excelência sempre se posiciona dessa forma, mas, felizmente, a Defensoria Pública tem, na Assembleia Legislativa, nos deputados de oposição, vossa excelência de oposição e um ferrenho deputado de oposição, mas se coloca à disposição da Defensoria Pública, ajuda a Defensoria Pública, questiona, obviamente, com o direito de vossa excelência, questionar que vossa excelência não só representa a Polícia Militar, mas representa os mineiros, os servidores públicos, nós representamos todos os servidores de Minas Gerais aqui nesta casa, mas se posiciona favorável à Defensoria Pública como os deputados da base, como os deputados de oposição, como o João Leite, como o deputado Mourão, como o deputado Dalma, enfim, essa fala, seu presidente, é só para agradecer, eu acho que a Defensoria Pública precisa ser valorizada a cada dia, ela precisa, não vou ser tão radical como foi o nosso professor Mourão, que a Defensoria Pública tem que equiparar já de uma vez com o Ministério Público, mas ela tem que ter a mesma garantia, ela tem que ter o mesmo valor e a mesma importância do Ministério Público, o Ministério Público tem mil promotores, nós temos 650 defensores, nós não temos uma área a meio, nós estamos brigando para essa área a meio tramitar, e está tramitando, se Deus quiser, daqui a pouco, vamos aprovar esse projeto da Defensoria Pública que institui a área a meio da Defensoria Pública, porque hoje não existe essa área a meio da Defensoria Pública, enfim, é uma instituição tão importante, deputado Tadeu, que V. Exª tem ajudado sempre, é que não tem ainda a grande importância, não estou dizendo desse governo ou daquele não, que não tem nos últimos 20, 30 anos a grande importância, mas felizmente, tivemos avanços nos últimos 15 anos para cá, tivemos avanços no governo passado e agora, com o governador Pimentel, tem nos ajudado também e a Assembleia Legislativa, com os deputados das comissões, da CCJ, da FFO, da Administração Pública, tem ajudado a Defensoria Pública. Então, essa fala é para agradecer a V. Exª, porque, sem o apoio, sem a ajuda de V. Exª, é como dizer para um cidadão carente que necessita do trabalho, do apoio, da assistência da Defensoria Pública. Olha, quem julga vai ter atenção, vai ter direito, vai ter orçamento, quem acusa vai ter da mesma forma, mas quem defende você que não tem o direito, não tem, muitas vezes, não tem uma passagem de ônibus, quem defende você que muitas vezes não tem um trabalho, muitas vezes não tem um remédio, quem defende você é a Defensoria Pública, como ela está fazendo lá no Isidoro, como ela está fazendo com centenas e milhares de pessoas em Minas Gerais que precisam de acionar o Estado em busca de remédio, como ela faz com a população carcerária em Minas Gerais, enfim, é uma instituição que briga e defende o cidadão carente. Então, ela merece essa valorização que V. Exª tem dado. Todos, todos os deputados da oposição, da situação, todos têm valorizado essa instituição e tomara que nós possamos cada dia mais valorizar. Obrigado, presidente, obrigado, deputado Roberto Andrade, obrigado, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tadeuzinho, obrigado pelo apoio a essa instituição e a essa importante causa. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimento. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Adalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve, que a V. Exª, no sistema do artigo 100, parágrafo de entendimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater o projeto de lei 6.814-17, que institui normas para citações e contrários de administração pública e tramitação na Câmara dos Deputados. De autoria, deputado Antônio Jorge, deputado que subscreve a V. Exª, no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado de entendimento interno, seja encaminhada ao Banco de Desenvolvimento dos Estados Unidos Gerais, BDMG, pedir providências para doar, conforme solicitado pelo município de Mantena, imóvel com área de 10.515, com todas as subvenfeitorias, situada da Rua Brandão, número 93, 115, bairro Centro, em Mantena. E de autoria, deputado Luiz Tadeu Martins Leite, Luiz Tadeu Martins Leite, deputado que subscreve, requer a V. Exª, no sistema do artigo 233, parágrafo 12 regimentos internos, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a contratação de bolsistas, funcionários e servidores que atuam na rede ETEC, nas universidades abertas integradas, o ITEC, e Minas Digital, especificando os seguintes itens. a. Número de bolsistas, funcionários e servidores dos programas. b. Lotação e localização dos bolsistas, funcionários e servidores. c. Valores das bolsas disponibilizadas. d. Discriminação de todas as cargas respectivas cargas horárias. e. Detalhamento do processo seletivo para a contratação de bolsistas, etapas e critérios. f. Quantidade de bolsas ofertadas e prazo de duração dos contratos vigentes. g. Discriminação dos convênios firmados entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, e a Secretaria de Estado de Envolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDECTS, e outros convênios e parcerias para o desenvolvimento das ações deste programa. h. Discriminação dos requisitos mínimos de escolaridade e experiências exigidas para o exercício de cada função. i. Critérios de seleção e desempate dos processos seletivos. j. Composição das comissões de seleção para todos os editais publicados. i. J. L. Quais whitex estão em funcionamento do cronograma de instalação de novas unidades? Como de costume na comissão, há consciência para votação? Havendo consciência, vamos votar. Requerimento do deputado Dalmo. Em votação. Requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Antônio Jorge do PPS sobre a doação de um terreno para o município de Mantena. Em votação. Requerimento dos senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do autor e do deputado Tadeu Martins Leite. Pedido de informações ao secretário de Estado Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Pedido de informações em votação. Senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Boa, professor. Estão me dando nenhum serviço, não? Espera. Cala. Diz. Que boado. Só há de. Indagos, deputados, se alguma matéria a ser apreciada nesta fase. Não havendo e cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece para as presidências parlamentares. Convoca os membros para a reunião extraordinária ser realizada hoje, 16 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 3.677, de 2016. Determine a laborator da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Eu li devagarzinho para quem tiver o Cicinho prestar bastante atenção. Olha a hora. Eu tirei tudo o polêmico. Tudo o polêmico eu tirei. O Fernando do SES vai entrar no seu turno. Eu fiz as taxas. Eu tirei TCD, tirei PVA, tirei tudo. O mesmo vigor. O qual as taxas? O relacionamento de taxas. Ele tem 60, como é? 50 páginas. 60 páginas. 60 páginas. São... 60 páginas. 80 páginas. E aí